Aqui na minha camisa está escrito, vencendo o Rio para vencer o Brasil. Não existe vitória do Lula se a gente não virar o jogo aqui, se não virar o jogo no Rio de Janeiro. E aqui eu queria muito alugiar a coragem de Marcelo Freixo. É ameaçado e vocês sabem da história dele de combate, de confronto com as milícias. Mas que colocou o nome à disposição para ser pré-candidato. Não, a gente não pode falar em candidatura, mas pode falar em pré-candidatura, governador, num momento como esse, num momento decisivo para o Brasil e para o Rio de Janeiro. E vocês sabem, Freixo, aqui tem muita gente do PT, tem pessoal de São Fidelis, tem pessoal de Cambucio, pessoal aqui de Campos. A gente, a luta maior nossa nesse país vai ser para colocar Luiz Inácio Lula da Silva novamente lá no presidente. Agora, eu fico imaginando, Freixo, olha a situação. Se a gente consegue eleger lá frente o Lula e colocar Marcelo Freixo, eleger ele, Marcelo Freixo, que é o nosso pré-candidato como governador do Rio de Janeiro, é outra história. Isso muda a correlação de forças no Brasil, ter um governador com esse perfil, com essa coragem. Então, pessoal, o que eu quero falar aqui para cada um de vocês, olha, a nossa causa não é só a causa partidária dos diversos partidos que estão aqui. A nossa causa é uma causa maior. Tentar resgatar esse Brasil, tentar resgatar esse povo nosso que está sofrendo com esse governo. Então, daqui até na frente, nós temos uma jornada gigantesca. E vocês aqui em campo, no norte fluminense, tem essa tarefa de multiplicar essas ações nossas. Vamos com tudo, pessoal. Vamos derrotar Bolsonaro. Vamos botar Lula de novo na presidência da república. E vamos levar esse camarada aqui à frente, porque essa jornada que o Freixo está começando aqui, eu concluo dizendo isso, Freixo, isso vai pegar, isso vai se alastrar. A gente vai construir uma onda muito bonita nesse Rio de Janeiro. Valeu, pessoal!